Agora, aos preços do milho, é oferecimento da Risa Sementes, a revolução da agricultura brasileira no ar, Davi. Com os sementes de qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Flamir, Brindalice. Olha, João, o milho está com uma vantagem maior, ainda que a soja, porque as condições de clima do milho já é sexta semana seguida que perde qualidade a lavoura de milho americano. Nesse momento está com 55% de boa e excelente, já podemos considerar que está quase em um dos piores momentos da história do milho americano. Se a gente pegar a história do milho americano que tem mais de 100 anos, essa condição de 55% de lavoura boa e excelente, ele já fica entre os 10% piores. Então, a safra não está boa. Outra situação. A Europa, as regiões de milho da Europa, todas perdendo muito, perdendo muito mesmo. A China, já dentro da China, os indicativos são de que alguns já falam em 250 milhões de toneladas lá na China de milho, frente à projeção de mais de 270 iniciais. E a China é o maior importador de milho e com perdas na safra de milho que está no campo agora, está na fase de florescimento, está na fase de formação de espiga, a China deve vir agressiva para o mercado de importação. Isso é um bom sinal para a nova safrinha do milho que vem pela frente e para a safra de verão que o pessoal está plantando aqui no sul, né, João? O ambiente do milho está muito favorável nesse momento e com um peso bem grande do clima, só que o milho tem ainda outros fatores que apoiam ele. É o petróleo em alta de quase 4%, porque ajuda o etanol, né? O petróleo em alta, ele puxa o etanol. O trigo em alta puxa o milho, ou seja, o ambiente do milho está todo positivo, né? Por isso que você mostrou aí essa forte alta de Chicago aí, já estamos, o pessoal já está de olho para aí que o milho pode ir a 7 dólares, né? E se continuar essa condição de clima aí no hemisfério norte, João. E no Brasil, preços? Mercado brasileiro está seguindo a lógica da P3, né? O dólar está em queda, mas o milho está crescendo lá mais, né? Está crescendo o dobro da queda do dólar. Então, hoje, a nível de Balcão Gaúcho, 80, 82 reais. A nível de Balcão do Sul, mercado do milho aí na faixa de 72 a 82, melhorou 2, 3 reais em relação a ontem. Mercado voltou a ser bem comprador. Mercado de Porto, hoje fala da faixa de 89, 90 a 94. Eu acho que se tiver boas ofertas no Porto, perto de 95 reais. 2 reais em média aí as posições. E talvez a conta feche com o número até melhor, hein, João? Não é de duvidar que o milho possa se aproximar dos 100 reais aí nos próximos dias se mantido essa condição externa, né, João? Aqui, se o dólar estivesse em alta de 2%, recuperando o que está perdendo, já estaríamos perto de 100 reais o milho no Porto, né? 100 reais, tá bom. Mas ainda estamos perto só. Então, tá bom. Para encerrar, Flamir Blandaliz, por que as pessoas que estão aí por perto de Cascavel, no oeste do Paraná, devem ir no show de inverno da Copavel? Por quê? João, aqui tem muita tecnologia para o produtor ver como se produz 6, 7, 8 mil toneladas de, aliás, 8 toneladas, 10 toneladas de trigo por hectare. Tecnologias de equipamentos para tratamento de lavouros de inverno. O pessoal na área de drones, veja o drone que filmou para nós e mostrou aí, ó. Está sendo mostrado tudo, até o caminhão que você quer aí, o caminhão está aí também, tem o caminhão da Caixa Econômica. Ou seja, tem muita tecnologia, tem muita coisa boa para o produtor e tem muita coisa nova de inovação, João. De inovação, de administração, de tecnologia, de maquinário. É um espetáculo, não está perdendo muito nada, não, para as feiras americanas aí, no que a gente diz aqui. É uma feira de inverno, é um show rural de inverno. O foco é as culturas de inverno, mas o pessoal está mostrando muita tecnologia que não tinha antes para as culturas, principalmente o trigo, né, João? Muito bom. E é um lugar espetacular para o pessoal vir visitar. É uma condição de feira excepcional, né? O pessoal não... Se tiver uma chuva, não vai ter chuva, porque não tem previsão de chuva, né? O pessoal aqui está de bem até com São Pedro, né, João? Semana passada choveu. E agora está tudo bonito, tempo aberto, sol bonito, temperaturas amenas, não está um frio extremo, está boa a temperatura. Está tudo espetacular aí, como dá para mostrar aí os vídeos aí. E amanhã também temos a abertura da colheita do trigo do Paraná, que vai ser aqui também, João. Eita, muita festa, ok. E agora à tarde nós temos a nossa palestra sobre o agro, em que às três da tarde aqui nós falemos uma palestra com o pessoal, com todos os produtores aqui. Já tem muita gente aqui, João. É hoje 23, amanhã 24, 25. Os três dias estaremos aqui, diretamente do primeiro show rural de inverno do Brasil, com alta tecnologia, e nós juntos, João. Fala para o Dilvo Gróli, que eu adoro aquela bandeirona brasileira que ele põe nas feiras aí, que é uma maravilha. Ei, Dilvo, vamos em frente. O Dilvo estava aqui agorinha, daqui a pouco eu vou visitar com ele umas obras, ainda aí vou fazer um vídeo aí para nós mostrarmos o que é o poder do agro, João. Uns prédios aqui que estão sendo construídos para alta tecnologia, para fazer com que o produtor seja melhor, mais produtivo, mais eficiente. A minha história como jornalista do agro passa pelo Dilvo Gróli, quando eu vim da Argentina, desanimado de ver a situação brasileira. Aí eu chego em frente à Copa Velha, isso tem mais de 30 anos. Aí tinha um bandeirão do Brasil, eu falei, olha, tem patriota no nosso país. Beleza, Dilvo, beleza, Vlamir, Brandaliz, até amanhã, vamos em frente. É isso aí, João, até amanhã. Um grande abraço e vamos em frente.